A emancipação política de Alagoas foi comemorada com um desfile marcante. Os estudantes começavam a chegar vindos de várias partes de Maceió e de municípios do interior do estado. E a expectativa já era grande. Apesar da gente já vir treinando há algum tempo, mas nada, nenhum treinamento é como a hora de fazer, né? A hora do vamos ver. A gente espera que isso aí ocorra tudo bem e que a gente consiga desfilar, assim como a gente já vem desfilando antes, com garbosidade e tudo que a gente vem aprendendo no colégio. Só felicidade e gratidão por participar desse momento histórico de Alagoas. Uma coisa muito maravilhosa, emocionante, porque sempre é, né? Gente que gosta, que ama a fanfarra, que ama a dança, sempre espera o melhor quando está se apresentando. O histórico bairro de Jaraguá foi o palco do desfile. Cerca de 3 mil estudantes de 33 escolas públicas e privadas se apresentaram em 18 pelotões para um público numeroso. É o hábito da história de Alagoas, né? É um dado em que Alagoas separou-se de Pernambuco e formou-se um estado maravilhoso. Aqui é tudo de bom. Orgulho de ser alagoana num momento como esse? Com toda certeza. Orgulho de ser alagoana. Os trajes e as evoluções dos estudantes encantavam o público, resultando em um espetáculo de cor, brilho e movimento. Cada pelotão veio acompanhado de uma banda fanfarra. Há 202 anos, Alagoas tornava-se definitivamente independente de Pernambuco. Alguns historiadores acreditam até hoje que a emancipação política, na verdade, foi uma forma de punir Pernambuco por ter se rebelado contra a coroa portuguesa e premiar Alagoas por não ter participado do movimento republicano de 1817. O tema desse ano foi a integração da escola com o território para a construção de cidades educadoras. Durante o cortejo, homenagens aos municípios alagoanos representados por suas bandeiras e ao folclore regional. 16 de setembro é uma data que representa um sentimento de liberdade. Hoje é um dia de reflexão, é um dia em que a gente pensa nas nossas conquistas, no que já foi feito até agora. Pede a Deus para abençoar a nossa terra, para que a gente possa ter um futuro radioso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto